Ó, hoje é o último dia para os eleitores da 36ª Zona Eleitoral trocarem o título de eleitor. Me acompanha aqui na outra câmera porque quem tem mais informações ao vivo é a repórter Aline Aragão que já está aqui. Bom dia, Aline! Muito bom dia, Diego Barros. Bom dia a você que assiste o Balanço Geral. Olha só, tudo tranquilo por aqui, viu, Diego? Apesar de ser o último dia, alguns eleitores acordaram cedo, já estão aqui, mas uma movimentação bastante tranquila. O atendimento vai até uma da tarde para esse primeiro lote. Ao todo, aí serão mais de 120 mil, se não me engano aí, 120 mil eleitores que serão remanejados da 36ª para a 2ª Zona. Aqui do meu lado está o chefe de cartório, Luiz Ferreira, que tem mais informações. É uma medida que atende aí a uma nova mudança no Tribunal Superior Eleitoral. Bom dia! Bom dia, exatamente. O Tribunal Superior Eleitoral determinou que nas capitais, todas as zonas eleitorais tenham no mínimo 100 mil eleitores. E como tal, Aracaju teve que se adequar a essa nova realidade com a extinção da zona criada mais recentemente, que foi a 36ª Zona Eleitoral. Hoje acaba o prazo para esse lote convocado, um lote aí com 10 mil eleitores, mas na próxima segunda-feira, dia 12, Diego, já começa uma nova fase. De onde serão esses eleitores que tem que vir a partir de segunda? Os eleitores convocados a partir de segunda-feira serão os eleitores do Colégio Dinâmico, ali, a fase, Faculdade de Sergipe, do Colégio Governador João Alves Filho, do Pronatec e me parece que só esses quatro colégios. Então, só para a gente ficar atento, hoje é o prazo até uma hora da tarde. Quem não veio, quais são as escolas, quais são os eleitores de que colégios que tem que vir para cá hoje? É, hoje encerra o prazo de convocação para os eleitores do Colégio Arquidiocesano, atendendo o Sergipense, do IPES, do Dom Luciano e do Patrocínio de São José. Agora, é importante lembrar, viu, Diego, que essa medida, essa mudança não vai mudar. A mudança ocorre no título, no documento, mas não vai mudar o local de votação que continua sendo o mesmo. Quem vota no Arquidiocesano, por exemplo, vai continuar votando no Arquidiocesano. Exatamente. O resoneamento por si só, ele não implica em mudança de local de votação. O eleitor só vai mudar de local de votação se ele pretender fazer essa mudança. Então, a mudança ocorre no título, né? Exatamente. A mudança só é a renumeração da zona eleitoral e da sessão eleitoral do eleitor. Muito obrigada pelas suas informações. Então, você que faz parte, que vota em alguma dessas escolas que o Luiz citou aqui, o seu Luiz Ferreira, fique atento para as até uma hora de hoje. Diego. Olá, Aline. Eu tenho duas perguntas para fazer. A população dessas zonas precisa levar quais documentos e se a pessoa tiver pendência com a justiça eleitoral? Deixou de votar, passou do prazo e não resolveu. Tem que resolver antes de fazer essa transferência? Muito bem, Diego. Vou repassar suas perguntas aqui para o Luiz Ferreira. Quem tem pendência com a justiça eleitoral? Como é que fica a situação? Quem tem pendência, a pendência será tratada normalmente. Então, se dirige. Quando a pessoa vier para o simples redoneamento, se houver alguma pendência, essa pendência será anunciada ao eleitor para que ele providencie e regularizá-la. E para fazer essa alteração, quais os documentos é preciso trazer? Qualquer alteração, ela tem que ser através de documento comprobatório. Então, se mudou de nome, por exemplo, de solteira para casada, tem que evidentemente trazer o documento já averbado com essa mudança. Da mesma forma, mudou de endereço, tem que trazer o novo comprovante de residência do eleitor. Título antigo, precisa trazer ou não? Se tiver de posse dele, sim, é interessante. Se não, não tem problema. Muito obrigada mais uma vez pelas informações. Diego? Obrigado, Aline, pelas informações e participação também ao entrevistado.